Não sei aonde eu ando O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pé de arrego, pé de volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pé de arrego, pé de volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Ando devagar Muda de vida Por aí Procurando um pedaço de mim Amigo diz pra ela Que eu estou aqui Que sem ela Que sem ela o desamor Nunca vai ter fim Vá Vá dizer pra ela Que essa saudade Que essa saudade Vai me machucar Amigo Amigo Vai dizer pra ela Que eu estou sofrendo bastante Não me acostumei Com a solidão Meu amigo Ela tem que saber Que eu estou sem rumo E sem direção E sem direção Que a distância está me matando Volta, vem me ver Vá 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 dizer pra ela Que estou esperando No mesmo lugar Vai Vá Vá dizer pra ela Que essa saudade vai me machucar Música Já é tarde, é quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo assim falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos mais felizes que passamos Se eu morrer, irão morrer junto comigo E ao dormir, sozinha este vem seus lençóis Abrace o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as duas mãos a me afagar Vivendo a paz deste amor Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você e você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando deste amor E ao dormir E ao dormir Sozinha este vem seus lençóis Abrace o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as duas mãos a me afagar Vivendo a paz deste amor Música Música Beb Na fronteira em que o rio divide Eu andei em um barquinho Conheci muitas garotas Que abalaram meu coração E ao voltar a minha terra querida Eu deixei do outro lado Alguém que ficou chorando Por sentir grande paixão Bolívia, fronteira com o Brasil Tenho recordação de ti E nem posso nem lembrar Bolívia, eu sonho e me ponho a chorar Sei que algum dia eu Em teu solo volto a pisar E ao voltar a minha terra querida Eu deixei do outro lado Alguém que ficou chorando Por sentir grande paixão Bolívia, fronteira com o Brasil Bolívia, eu sonho e me ponho a chorar Sei que algum dia eu Em teu solo volto a pisar E ao voltar a minha terra querida Um dia eu saí de casa Um dia eu saí de casa Procurando uma vida melhor Mas que vida eu fui encontrar Trilhando o caminho Entrei em espinhos Ali não pude ficar Trilhando o caminho Entrei em espinhos Ali não pude ficar Nunca mais eu vou deixar você Chorando assim Sem me ver E quando A noite chegava Eu sentia Eu sentia Medo da solidão Parecia Que o vento lá fora Trazia um recado Que você mandava Pro meu coração Trazia um recado Que você mandava Pro meu coração Naquele momento Eu senti Que o mundo ia desabar Naquele momento Eu senti Que o mundo ia desabar Porque Um dia Eu saí de casa Procurando Uma vida melhor Que bonito Sinto o sol e a lua Sendo os dois enamorados E as estrelas como filhas Lindas e iluminadas Certamente sou feliz Eu e minha namorada Sinto o brilho deste amor Eu e minha namorada Que pena que pensei Que era feliz Por um instante O sonho acabou em um minuto, não foi bastante Que pena que pensei que era feliz Por um instante O sonho acabou em um minuto, não foi bastante O sonho acabou em um minuto Olhando pra você, eu vou ser sincero Eu vou abrir o jogo, vou falar sério Escuta meu amor, eu ainda te quero Minha vida sem você, é caso sério Olhando pra você, eu fico louco Porque meu coração te ama demais Te adora demais Pois sem você, me sinto sozinho Fico sem carinho Te peço ficar comigo amor Quero te abraçar, quero te beijar Ficar com você, em qualquer lugar Longe desse amor, não posso ficar Quero te abraçar, quero te beijar Ficar com você, em qualquer lugar Longe desse amor, não posso ficar Olhando pra você, eu vou ser sincero Eu vou abrir o jogo, vou falar sério Escuta meu amor, eu ainda te quero Minha vida sem você, é caso sério Olhando pra você, eu fico louco Porque meu coração te ama demais Te adora demais Pois sem você, me sinto sozinho Fico sem carinho Te peço ficar comigo amor Quero te abraçar, quero te beijar Ficar com você, em qualquer lugar Longe desse amor, não posso ficar Quero te abraçar, quero te beijar Ficar com você, em qualquer lugar Longe desse amor, não posso ficar Quero te abraçar, quero te beijar Ficar com você, em qualquer lugar Longe desse amor, não posso ficar Não posso ficar Este homem que vive contigo, ele não tem sentimento Te engana saindo com outra, só você não vê Do meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu sonho acordado Se você passa a noite com ele, eu não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo, ele não tem sentimento Te engana saindo com outra, só você não vê Do meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu sonho acordado Se você passa a noite com ele, eu não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Sua beleza me inspira Um amor de verdade Um amor esquisito Que nem tem explicação Acho que nem nasce outro Assim em mim O meu dia de tristeza E meu mundo escuro Amanhece e chora Quando te vejo Sua beleza me inspira Sua beleza me inspira Um amor de verdade Um amor esquisito Acho que nem tem explicação Acho que nem tem explicação Acho que nem nasce outro Acho que nem nasce outro Amanhece e chora Amanhece e chora Amanhece e chora Quando te vejo Amanhece e chora Quando te vejo Eu não bebo álcool, eu não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor e mais nada Eu já lhe falei sobre o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Fica do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Fica do meu lado Eu só bebo água e não tenho vícios A não ser com bola, gosto de peladas Se me convidam para ir passear Se tiver garotas entram na jogada Mas nada disso faz eu parar de pensar No olhar bonito de você menina Que me fez parar e olhar pra trás E sentir a vida muito mais bonita Eu já lhe falei sobre o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Fica do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Fica do meu lado Eu já lhe falei sobre o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Fica do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Fica do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Você vai ouvir e vai decidir Fica do meu lado Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Faço a minha vida lhe esperando Sonhando Com aquele amor Que um dia Que um dia Me deixou chorando Sozinho Levando esta dor Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Dizem que eu já Já fui esquecido Duvido Eu pago pra ver Um amor tão grande Como o nosso Ninguém Consegue esquecer Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Mina, por que não entra na minha? Se você me der uma chance Quem sabe eu posso te fazer feliz Sei que não vai ser tão fácil assim Mas se você disser que sim Faço tudo que um dia eu previ Da janela do AP Às vezes eu lhe vejo passar Dá uma vontade louca de sair e te acompanhar É uma pena que você ainda não percebeu Que o grande amor da sua vida pode ser eu Tenho todo o tempo do mundo, posso esperar O amor que eu tô guardando aqui Meu bem é pra te dar Mina, por que não entra na minha? Se você me der uma chance Quem sabe eu posso te fazer feliz Sei que não vai ser tão fácil assim Mas se você disser que sim Faço tudo que um dia eu previ Da janela do AP Às vezes eu lhe vejo passar Dá uma vontade louca de sair e te acompanhar É uma pena que você ainda não percebeu Que o grande amor da sua vida pode ser eu Tenho todo o tempo do mundo, posso esperar O amor que eu tô guardando aqui Meu bem é pra te dar Música 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 Música